Serei, serei leal contigo Quando eu cansar dos teus beijos te digo E tu também liberdade terás Pra quando quiseres bater a porta sem olhar pra trás Serei, serei leal contigo Quando eu cansar dos teus beijos te digo E tu também liberdade terás Pra quando quiseres bater a porta sem olhar pra trás Quando seus lábios cansarem dos meus lábios Teu ouvido cansa da minha voz Quando seus olhos cansarem dos meus olhos mundo Não é preciso haver falsidade entre nós Serei, serei leal contigo Quando eu cansar dos teus beijos te digo E tu também liberdade terás Pra quando quiseres bater a porta sem olhar pra trás Quando seus lábios cansarem dos meus lábios Teu ouvido cansa da minha voz Quando seus olhos cansarem dos meus olhos Não é preciso haver falsidade entre nós Serei, serei leal contigo Quando eu cansar dos teus beijos te digo E tu também liberdade terás Pra quando quiseres bater a porta sem olhar pra trás Apps Applaus Serei, serei, garota e teus beijos teus beijos Bé ability してa